O próximo trem para o Rússio de Santa Cruz vai sair da plataforma de autores, linha a, e não aproximadamente 18 minutos. A train to Santa Cruz Station, o deporte do Rússio de Santa Cruz vai sair da plataforma de autores, linha a, e não aproximadamente 18 minutos. O próximo trem para o Rússio de Santa Cruz vai sair da plataforma de autores, linha a, e não aproximadamente 20 minutos. A train to Santa Cruz Station, o deporte do Rússio de Santa Cruz em cerca de 25 minutos. A, e não aproximadamente 20 minutos. Tchau, tchau. 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 Tchau.